Os próximos dois fins de semana serão de apresentações artísticas em Uberlândia. É que profissionais da cultura vão se reunir para comemorar o Dia Internacional do Teatro e o Dia Nacional do Circo. Vou voltar a conversar com a repórter Larissa Marques. Oi Larissa, muitas atividades? São sim, Mônica, diversas atividades a preços populares que acontecem nos dias 25 e 26 de março, 31, 1 e 2 de abril, aqui na cidade de Uberlândia. Todas essas atividades, como a gente já disse, com a entrada mais facilitada para as pessoas que quiserem assistir, é para conseguir renda para a Associação Teatral de Uberlândia. Este trabalho foi feito em parceria com todos os grupos de teatro de Uberlândia e são muitas apresentações de diversos estilos, viu Mônica? Nós vamos conversar aqui com a Kátia, que é vice-presidente da Associação Teatral de Uberlândia e ela vai passar detalhes dessas apresentações. Bom dia Kátia, explica para a gente o que é esperado para estes dois finais de semana de apresentações. Bom dia Larissa, é de fato uma amostra de vários trabalhos. Nós temos trabalhos nacionais, trabalhos que já percorreram outros lugares da América Latina e temos também, claro, os artistas todos envolvidos aqui locais, dos grupos, valorizando que é uma função da Associação de Teatro. A Associação completa 35 anos, é praticamente um patrimônio imaterial aqui da cidade, a gente quer continuar esse trabalho e, claro, nós esperamos que o público venha participar. São três pontos aqui da cidade, vai acontecer espetáculo na Escola Livre do Grupo Antapé de Teatro, no Ponto dos Truões e também no Teatro Municipal. Então, espaços diferentes, né, aí abrigando públicos diferentes e pode todo mundo assistir todos os espetáculos e também um sarau, né, que a gente conta aí com apresentações musicais, DJ, tem performances também. Então, está bem rica a programação, a gente conta com a participação de todos. O ingresso é facilitado, é um preço bem acessível. Qual é o valor, onde as pessoas podem ter informações sobre esses ingressos e também sobre as apresentações. Isso. As apresentações no Facebook da Associação de Teatro de Berlândia, tem tudo lá, valor de ingresso local. E nos espaços, né, onde vão acontecer as apresentações, a bilheteria sempre abrirá uma hora antes dos espetáculos. Então, essa é a forma de adquirir o ingresso, tá? Tem espetáculo para todas as idades. Tem todas as idades. Então, tem infantil, tem adulto, tem, como eu falei, também internacional, né, que são os malefícios do tabaco, que é de um agente, de um espanhol. E nós temos também espetáculos que são, é isso, assim, geralmente a maioria para todas as idades. Então, pode a família toda assistir, enquanto isso, contribuir com a gente, com essa causa do teatro, da cultura da nossa cidade, que está, assim, precisando do público. Bom, e olha, Mônica, o pessoal trouxe um pedacinho do espetáculo. O grupo de truões aqui de Berlândia trouxe Zapato Busca Sapato. Nós vamos acompanhar um pouquinho dessa apresentação que eles trouxeram para a gente hoje. Vamos lá, pessoal? Eu sou o negrito poeta, como pode ver. Eu sou muito novinho, sou apenas um sapato, recém saído da caixa. E não encontro o meu par. Viu ele por aí? Eu também ando em busca do meu lugar. Hã? Quantas vezes já me perdi aqui? E aqui mesmo me encontrei. Já nem sei bem qual é a minha história. Uns dizem que meus avós são do Congo. E os seus, Laís? Minas Gerais. Ou Moçambique. Moçambique? Sim, na África. África? Sim, o berço da humanidade. Berço? Sim, a origem. Onde nós, humanos, deixamos de engatinhar. E começamos a andar sobre dois pés pela primeira vez. Assim. E onde é que fica Moçambique? Moçambique? É. Na África. Na África. Bom, Mônica, este é um trechinho de uma das apresentações do grupo. E são várias apresentações, como a gente já disse aqui. Quem quiser mais informações a respeito de todas as apresentações que irão acontecer nestes dois finais de semana, basta acessar a página da Associação Teatral de Berlândia no Facebook. É com você. Adorei. Adorei esse espetáculo super curioso. E mande um abraço para todo mundo. E fica mais uma vez a dica de cultura para você aqui no Manhã Total. Tá bom?